Mamba 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 Fala rapaziada, beleza? CG na área e galera, seguinte Vamos que vamos para mais uma gameplay Deixa eu ver se esta gravando aqui Ta gravando galera, vamos botar ai a Mamba Beleza, vamos botar a Mamba No nível 2 rapaziada Aí ó Ta ai nível 2 E galera, a proxima coisa que eu vou estar comprando nessa conta aqui É O caçador noturno, beleza galera Essa aqui, lembrando que é minha contra Minha contra? Minha conta 4 Beleza? Vamos que vamos Vamos ver se acha uma partida rápida ai Mamba é muito forte cara, muito forte mesmo Mamba, curti pra caramba Beleza Beleza Tem um cara ali ó Tava de caçador noturno em Pantera Tava de caçador noturno em Pantera Tava de caçador noturno em Pantera Tem um cara ali em cima ó Tem um cara ali em cima ó O cara não morreu velho Ah Ficou com 9 de vida velho Ficou com 9 de vida velho Mas mataram ele Olha o cara ali Ah, minhas costas, velho Porra, o pessoal não vê o cara aqui não, velho Parece que eu tô jogando sozinho Porra, olha pra cá, meu parceiro Olha o cara aqui Imagina se eu tiver Imagina com o caçador noturno, hein Consegui acertar na cabeça Olha, vai passar um cara ali, olha Olha lá, não falei? Rapaz É só assistência essa baixada aqui, né, pelo visto Finalmente Ixi, vou morrer Errei o tiro Boa Toma Estamos ganhando, mas essa parte daqui tá arriscada, cara É só começar a gravar vídeo que vem carro, vem moto, é impressionante Porra, isso é um tiro em um só Olha o cara aqui, olha Cadê? Eita porra Boa Ah, morri Olha Não tem de nada agora Nossa, mano, aqui Aqui que tá boa pra nós, ó Batamos nove, rapaziada Toma, na testa Olha o cara ali Vou embora também Vou morrer Vou ter que morrer porque Acabou a vida A vida não, acabou a bala Mas matamos Porra, mano Na moral Que mó Aí, eu dei o moço, tá Não, impossível Que isso, cara Matei o cara com essa arma Podre, velho Tá doido Boa Matou Ainda bem Matamos onze, demos sete assistências Tamo muito bem, cara Tamo muito bem A vi... A... A mão É muito... Oxi Não já ia falar Hacker aqui também? Porque Olha, eu vou te falar, hein O que tá aparecendo de hacker Olha pra porra, tá Eu sinto uma pena De quem joga de hacker, cara Eu tenho pena Eita caralho Aqui eu morri tranquilo Realmente eu sinto uma pena, cara Porque... Ganhando Matamos onze E demos nove assistências Eu acho uma pena Porque eu tenho dó também Porque é gente que não sabe jogar, né, cara Não sabe jogar Não sabe jogar Ai eu fico usando essa porra aí de hacker Ai é complicado, galera É complicado Tem um pena mesmo Vamos pra mais uma Mais uma saideira Será que vai dar aquela bicheira? Se der aquela bicheira Eu vou gravar uma partida só, cara Ó, vamos ver Aí É outra coisa que eu fico puto Aí vem um cara e comenta meio assim Nossa, só na gameplay? Lógico, mano Olha que só desgraça Vem se não é pra ficar puto Eu fico puto Aí Nossa, só na gameplay Não sei o que Ah, vai pra porra também Você, ó Tá vendo que o negócio tá com bicheira? Porra, negócio chato O Goose of Boots tem que corrigir isso Eu não sei que problema é esse Que problema é esse? É conexão? Porque eu acho que não é conexão não Porque se for conexão Então todo mundo tá com isso O meu tá com isso Do meu cunha tá com isso Do meu namorado tá com isso Da minha irmã tá com isso Da minha sobrinha tá com isso Gente inscrito também tá com isso Ah, pelo amor de Deus Que palhaçada